Esse vídeo é um oferecimento OneState. Ele é o primeiro jogo mobile de RP online com mundo aberto de história e é a primeira vez que eu vejo algo desse nível de gráfico pra celular. No OneState você pode criar seu personagem, andar pelas ruas, trabalhar com muitas coisas, pode comprar e editar seus veículos, tem centenas de jogadores ao mesmo tempo, o jogo é totalmente gratuito, pode baixar de boas usando o link que eu vou deixar na descrição e use o meu código pra receber um brand, ok? Te espero lá e bora pro vídeo. Fala galera, beleza? A Emineste aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E galera, é o seguinte, imagina se hoje a Capcom lançasse um trailer do Resident Evil 9 e aparecesse um vilão novo ou alguém que a gente já conhece, como a Alex West, que era esquecida no tempo depois do Revelations 2. Eu citei ela porque esses dias atrás eu fiz um vídeo citando os possíveis vilões do Resident Evil 9 e eu não acredito que eu esqueci de citar ela no vídeo. Mas relaxa, eu faço uma parte 2 citando não só ela, mas outros 3 possíveis vilões do novo Resident Evil numerado. Mas antes, deixa o like pra ajudar, se inscreve no canal pra receber mais vídeos, me sigam nas redes sociais que estão na descrição e bora! Alex Wesker Eu já falei sobre ela várias vezes aqui no canal, mas pra refrescar a memória de quem não lembra, ela foi a cobaia número 12 das 13 crianças selecionadas para o Projeto Wesker. Esse projeto foi criado pela própria Umbrella, a mando do Spencer, e eles queriam criar uma espécie de raça humana superior. Assim como seu irmão Albert Wesker, ela tinha aquele lance de se sentir superior a tudo e a todos, ser o centro das atenções, ser adorada e tudo mais. Em julho de 2000, ela se mudou pra Ilha Zabit, e aqui teoricamente começam os eventos do Resident Evil Revelations 2. Eu não vou falar muito sobre o jogo em si, só sobre o que aconteceu no final, mas quem quiser saber a história do jogo, o card tá em cima do enredo com spoilers que eu fiz dele, ok? Resumindo, a Alex queria fazer uma espécie de transferência de consciência humana na Natalia, aquela garotinha do jogo. Mais tarde, ela conta todos os seus planos pra Claire e tenta se matar com um tiro na cabeça. Eu disse tenta, apesar dela ter disparado de fato, porque antes do disparo ela sentiu medo, e o Tefobos, o vírus novo desse jogo, é ativado quando a cobaia sente medo. Assim ela se transforma na criatura que vemos ao longo da campanha. Mas tem um porém, no final do jogo, a Natalia é adotada pelo Barry, e uma das cenas finais, aparece a Natalia com um sorriso de canto de boca bem suspeito, dando a entender que essa transferência de consciência deu certo, se tornando assim, uma Natalia Wesker, digamos assim. E até então, ela nunca mais apareceu, sendo que na história atual, já se passaram alguns anos, e a Natalia Wesker já tá bem mais velha, podendo assim, facilmente, ser a nova vilã de um possível Resident Evil 9, que pode chegar em breve. Alguém da BSA. Eu tô citando alguém da BSA, bem entre aspas mesmo, por causa do gancho final do Resident Evil Village, o gancho que deixa pra gente. E olha, abrindo parênteses aqui, a Capcom adora fazer isso, né? Eu já citei o final da Natalia, tem esse aqui no Village, e eu ainda vou citar outro ao longo do vídeo. A Capcom adora colocar uma ceninha que abre margem pra coisas novas no futuro, mas acaba deixando de lado, não é verdade? E aí a gente fica se perguntando, cadê tal personagem que apareceu em tal final? Cadê aquele tal vilão? É sempre assim. Mas, voltando ao Village, depois que o Ethan se sacrifica pra salvar a Rose, o Chris pega a criança e consegue fugir com a Mia e seus soldados. Só que um dos seus soldados chama o Chris e mostra pra ele que a BSA, que sempre foi boazinha, né? Agora tava utilizando armas biológicas no combate a armas biológicas, o que não faz o menor sentido. Eu já contei pra vocês que o Chris meio que brigou com o pessoal da BSA e montou o seu próprio esquadrão. Então, no Village, ele já não fazia mais parte da BSA. Mas a pergunta que fica é, por que os caras que sempre combateram armas biológicas, agora estão usando elas? É muito bizarro isso. Eu tenho certeza que a Capcom não colocou isso à toa, apesar de eu ter falado que ela sempre faz isso, de deixar pequenos ganchos nos seus jogos. E talvez, eu disse talvez, o 9 pode ser uma continuação direta do Village, partindo disso que eu falei agora pra vocês. Porque imediatamente o Chris pede pra ir pra lá tirar satisfação. Então, o vilão do 9 pode muito bem ser alguém poderoso dentro da BSA, talvez alguma pessoa nova, um personagem novo criado especificamente pro 9, assim como a mãe Miranda foi criada pro Village, por exemplo, ou até mesmo ser alguém conhecido que se tornou alguém importante dentro da organização. Talvez a própria BSA está sendo chantageada por outra organização, como a The Connections e tudo mais. Mas o que vocês acham? Pode ser um personagem totalmente novo, criado especificamente pro 9, ou alguém conhecido? Comente. Albert Wesker. Sim, nosso querido vilão Wesker, que eu tenho certeza que quase todos aí de vocês gostariam que ele voltasse. O que seria muito difícil, não é verdade? Já que ele afundou na lava e ainda tomou dois mísseis no meio da fuça, mano. Então seria complicado ele voltar. Mas eu acho que não. Tem uma coisa chamada roteiro, que ajuda bastante a explicar um motivo pra ele voltar. O roteiro, galera, ajuda tudo na ficção que a gente conhece. Por exemplo, talvez o Batman com preparo poderia derrotar o Goku, por exemplo. É só o roteiro querer que vai acontecer. Claro que assim, a explicação teria que ser bem certinha pra não ficar algo bem clichê, do tipo, ah, ele tava tão forte que resistiu à lava e aos mísseis por causa do uroboros que ele injetou em si mesmo, ou quem sabe aquele que morreu seria um clone, e na verdade ele estaria escondido vendo tudo que tava acontecendo. Enfim, as possibilidades são insanas. Mas eu vou deixar uma opinião pessoal aqui pra vocês. Não sei se na época do Resident Evil 5, a Capcom sabia do tamanho que o Esker tinha na história, porque de fato, ele não é só um dos principais vilões de Resident Evil. O Esker é um dos principais vilões dos jogos, da história dos jogos. Então ele não é só especial, digamos assim, dentro da saga. Por exemplo, se você chegar pra uma pessoa que joga diferentes sagas e pedir pra ele citar cinco vilões do mundo dos games, ele poderia citar o Bowser do Mario, o Shao Kahn do Mortal Kombat, o Zeus de God of War, o Sephiroth do Final Fantasy VII, e pode citar também, por que não, o Esker de Resident Evil. É bem provável que a maioria das pessoas vão citar ele também. E na época, não sei qual era a intenção da Capcom, mas eu acho que foi um tiro no pé ter tirado ele de cena tão cedo. Aliás, ele aparece no 1, no Cô de Verônica, um pouquinho no 4 e no 5 também. E pra um vilão tão importante, eu acho bem pouco. Isso pra ele, tá? E eu nunca descartaria a Capcom resolver reviver ele de alguma forma, de alguma, ou algumas maneiras que eu citei anteriormente. Eu acho que seria interessante, sim, ainda mais que podemos estar esperando por um Resident Evil 5 remake, que a Capcom possa dar um futuro diferente pra ele. Mas o que vocês acham? Ele deveria voltar mesmo, de alguma forma? Ou ele deveria passar o bastão pra alguém ser um vilão tão marcante como ele? Comente! Jéssica. A Jéssica tinha sido citada por vocês no vídeo anterior também, e quando eu vi o nome dela, imediatamente eu me lembrei da cena final no Revelation Zoom. Mas antes de falar dessa cena, eu vou refrescar a memória de vocês sobre quem ela é. Ela era uma agente da FBC, uma organização que combatia incidentes bioterroristas, mais tarde ela entrou na BSA como agente duplo, e na verdade, cara, ela era uma espiã a serviço da Tricell, que na época já era comandada pela Excela, que pediu pra Jéssica conseguir uma amostra do T-Abyss, que é o novo vírus do jogo. Ela trabalhava junto com Raymond Vester, lembra dele? E pra quem quiser entender mais sobre os eventos do Revelation Zoom, que pra mim tem umas melhores histórias da saga, o card tá em cima também do enredo com spoilers que eu fiz do jogo. E assim como no Revelation 2, que tem uma cena com a Natália, o 1 também tem uma cena com a Jéssica. Mostra a Jéssica num café e o Vester aparece. Ele entrega pra ela uma amostra do T-Abyss, ela pede pra ele fazer um relatório da missão pra Tricell, assim como ela fez também. A cena se encerra, dando a entender que os dois podem aparecer futuramente como vilões, sendo mais uma porta que se abre aí nesse final. Será que a Jéssica ou o Vester podem aparecer como vilões do 9? Comenta aí que eu quero saber e se chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, tá? Deixa o like e me sigam nas redes sociais. Todos os links estão na descrição. Então é isso, um grande abraço, fique com Deus e até mais. Fui, tchau!